E aí, adoradores de games, tranquilidade, aqui eu vos falo, é Danzevete, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal trazendo pra vocês mais um jogo indie, um vídeo com Enderlanders The First Encounter, pedido pra catapulte de embuste pra gente fazer essa gameplay, ele é um RPG, deck building, tem um pouco de ação, eu ainda não vi nada no jogo, só vi a descrição dele na Steam, ele vai ser lançado no momento que esse vídeo está indo pro ar, ou seja, agora é dia 4 de junho, então se você curtir o game, vai lá, compra o game, eu ainda não sei quanto vai se custar, mas se for na faixa de jogo indie, é até no máximo aí uns 50, 60 reais, mas eu creio que não vai chegar tanto, acho, né, não sei, é uma dedução, mas o link dele está na descrição também, no primeiro comentário fixado, se você curtiu, vai lá e compra, ou então se achou legal, ou não quer pegar agora, ou quer saber mais sobre o game no futuro, deixa na lista de desejo, que isso também ajuda bastante os produtores indies, beleza? O jogo não tem português, aparentemente, eu procurei aqui, não tenho mesmo, então vamos lá, vamos jogar, vamos ver como é que é o game, e eu volto, a gente vê como é que é este game. Tá, pra evitar passagens estritas, se os amigos estiverem procurando a gente, a gente não pode entrar em combate lá, ok. Ah, o jogo pede, recomendado, recomendado jogar no controle, tá? Estou usando o controle de Xbox 360, então, tá, é o prólogo, beleza. Beleza, bem-vindo ao prólogo, pra usar, é, os controles, acertos do mouse, acertos do teclado, ou o analógico, pra, é, me movimentar, tá? R3 pra ver os controles, ou tab, fiz controle pra interagir, ok, o jogo tem autossalvamento, né, salvo sozinho, quando termina o evento, eu pego alguma coisa, as mecânicas vão ser inseridas no jogo, conforme ele for progredindo, beleza. Deixar algum bug, pra, reportar, pra eles. Aqui é o mapa? Ah, tá. Ah, tá. E onde eu vejo o mapa? E onde eu vejo o mapa? Ah, que salvo jogo, tá entendi Vamos avançar O jogo tem um chininho pixelado, legal, bonitinho Pelo jeito não é por ali Opa 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 A gente saca uma carta a cada 2 segundos Ela tem 2 indicadores A direita mostra o tipo de carta que é E a esquerda é o tipo de raridade As cartas azuis, tempo, te dão pontos de combos As vermelhas, finishers, te dão mais dano Tá Tá, se você usar uma carta vermelha Quando ela tiver 0 pontos, ela dá metade do dano original Tá, se a gente sacar uma carta com uma mão cheia, ela automaticamente é descartada Tá, se a gente atacar com uma carta enquanto o inimigo estiver piscando, ele vai stunar e perder o ataque Tá, se a gente apertar o inventário, ele vai pausar o jogo e mostrar a descrição das cartas Pode fugir da batalha sempre que você quiser, mas o inimigo recupera o HP Não Não Nossa, que viagem, cara Aperteu o botão errado É um pouco estranho o sistema de combate, mas acho que é mais questão de acostumar, na verdade Pô, o inimigo pode atacar de longe assim, hein Pô, que legal, vou morrer, muito bom Muito bom, morri, pô Que beleza, hein Começamos bem, hein Pô, dois não, pô Vai não Nossa, eu vou morrer, lindo aqui Olha Olha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, o mapa do jogo é grande, hein? Caraca. Tá só aqui onde é que eu... Recupero meu HP. Tem algum lugar que recupera HP aqui? Ah não. Não, 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 não. Ah tá, a personagem tem pensamentos quando eles observam a paisagem, né? Ela pressiona a exclamação e que isso aconteceu. Tá, se achar o... Achar o local exato do mapa ajuda a examinar os pensamentos dele, hein? Tá. Morri, cara. Caraca. Que jogo difícil. Eu que tô muito noob aqui. Vamos pegar outro caminho aqui, vamos ver. Aqui onde tá pra passar. Olha o inimigo aí. E aí Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nossa, é rei bem no golpe. Muito bom. Não tem poção pra curar, não tem nada. Muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lembrando que o link do jogo vai estar na descrição e também no primeiro comentário fixado. Opa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. se eu apertar aqui o mas tomei oh meu Deus do céu, cara eu esqueço aqui, se eu apertar o B eu vou morrer de novo eu esqueço que você apertar o B ou o circo, se for do Playstation sai da luta absurdo aqui não dá pra passar, né? é, não, tá certo, esqueci disso e o outro Música 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 Não faz nada. Ah tá. Ele 3 é o mapa. A mesma posição... Tchau, tchau. é me auto me chal chalpe baris É só morrer Cinco de vida, só Aê É, mas não vou durar muito não Cinco de vida só O que eu faço com cinco de vida? Morre Ixi E é quase Matei Apagado Mas daquele jeito né Tô Pelo fio da morte Mapa, itens Tem muito nenhum cara Nada de item, nada, nada, nada Pobre de item O que é? Ah Ah tá, aqui é minha nave Ah tá, entendi Ali eu não consigo passar Vamos tentar ir pra camisa que a gente ainda não foi Vamos ver Pelo jeito o esquema do jogo é explorar mesmo Não tem muito segredo não Tô 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 Tchau, tchau. Pra lá, tem um caminho que a gente não foi ainda, certo? Por cima. Dá um soma de boa. Aparentemente, né? Opa, tá difícil. Ai, quase. Vou morrer de novo, mano. Nossa. Vacilo. Agora foi vacilo. Tá. Um D2 é tenso, cara. Você vê que esse do meio, que tá no meio dele, é meio... É um ataque só, né? É meio básico. Tá, vamos só. Mais um pouquinho aqui. Opa. Oi. Vamos outra hora. Aê, boa. Tá, vamos voltar pra lá. Era aqui? Era. Branco, o link do jogo tá na descrição também, no primeiro comentário fixado. Pra quem quiser pegar o game, tá sendo lançado hoje, na hora que esse vídeo tá indo pro ar. Então, vai lá, garante o game. É uma mecânica diferente de combate. É... É uma mistura de deck building com RPG de turno. Então... É questão de se acostumar mesmo. Parece complicado, parece difícil, mas não é, não. Só tem que tomar cuidado pra não apertar o B. Na luta, se não cê sai do combate. Não, mano. É. Tá. Por que que não abre o mapa daqui? Explorei tudo isso. Vamos ver. Hmm, tomei. Hmm, tomei. O engraçado é não mostrar o mapa dessa área. Será que tem que completar a área pra mostrar o mapa? Será que é isso? Não tinha reparado se era isso, mas... Tá com cara. Tá vendo? Tô andando dentro do mapa aqui, mas não revela nada. Sei lá. Diferente. Tem um negócio ali. O que que é isso aqui? A Tesla Coil. Tem algo escrito ali. Ah, muito bom. Tem que traduzir as bolas. E como eu traduzo? Tem algo aqui, não tinha? Não tinha. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora faz mais sentido. O mapa é como se fosse, a nave é como se fosse uma central, uma sua central de poder atualizar você no jogo. Nossa, saí da batalha, tudo bom. Ih, buguei. Buguei o negócio agora. Buguei o jogo. Pera aí que eu já volto. Bom, voltamos aqui. Estamos no lugar que a gente parou. A gente tem que achar algumas runas para poder traduzir a mensagem que está ali. Opa, inimigos. Beleza. Não. Sempre esquece que é o pomando. Oh, vacilei. Vem, 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 vem. Aí, o morro já foi. Beleza. Beleza. Pelo que mostra o mapa aqui, a gente vai chegar... É, não dá para passar aqui. Aqui, as runas aqui. As runas podem ser encontradas se você interagir com o objeto ou no chão. Tem que trazer de volta para as naves para poder traduzir. Olha lá, vou traduzir as runas, vou liberar novos diálogos e, assim, é algo vital para o progresso do jogo. Explora mais e encontrar mais runas. Outra runa aqui. Será que se a gente morrer, perde a runa? Tomara que não. É, vamos lá, vai. Vamos morrer. Besteira. Ah, morri, mano. Ah, não perde as runas, não. Ótimo. Traduziu já? Então tá. Então vamos ver se a gente consegue voltar lá e... Ver o que que mudou. Consegue decifrar... A frase. Vamos ver agora. Ah, eu achei que já ia traduzir. Não traduziu nada, na verdade. Uma runa aqui. Tem. Pô, eu quero lutar. Me deixa lutar. Eu vou morrer por causa disso mesmo. Sério. Tchau. 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 Pegamos uma runa pelo menos Só 20% ainda Caraca, vamos ver se a gente acha mais alguma runa por aqui Ah, meu mapa, olha só É sim, hein Mas dá pra passar, será? Ah, já entendi Ah, dá pra andar Ah, não posso prosseguir Mas interessante, tem uma nova área É porque, na verdade, isso aqui é uma versão teste, né? Então É, não tá totalmente liberado o mapa, entendeu? É só uma pequena parte do jogo que tá disponível pra gente Ah, peguei uma runazinha ali Então, vamos fazer o seguinte Vamos colocar aquelas conas aqui e vamos ver Vai aqui, né? 30% só Ah, vou comprar poção, porra Ali um fragmento de runa, não parece? É mesmo Só é Bom, vou aproveitar que eu voltei aqui Vou mexer no deck Pra ver as cartas que a gente tem Tá, a gente tem esse Reverse Draft Puxa o inimigo pro quadrado perto de você E ganha um ponto de combo A gente tem duas cartas dessa Death from above Teleporta pro Pra cima e depois Ataca o inimigo que tá Na frente do quadrado que a gente tava Tipo um Jump de De dragão, né? Pra quem joga Final Fantasy Tá entendendo o que eu tô falando Tem outro Draft Empurra todos os inimigos pra trás Pra um quadrado Ah, tá Esse aqui é pra frente Esse aqui é pra trás Ah, tá São cartas diferentes Ah, tá escrito Reverse Draft, né? Tá certo Slash Dois quatro inimigos no quadrado Entendi Ganhei um ponto de combo por isso Repeated Shots Olha, ataca três vezes Cinco vezes seguidas Essa carta é interessante, hein? Dá pra colocar ela no deck Ah, tem que trazer uma pra cá, né? Tem dois Draft, não tem? Certo? Não Tem o Reverse Draft Vamos tirar esse Reverse Draft Trocar pra esse Repeated Shots Isso Beleza Não, tirei o Slash Não, tirei o Draft, na verdade Não vou entender mais nada Peraí Volta Ah, tá Tem várias cartas É, entendi Eu tenho cinco Dessa, uma Dessa, uma Ah, tá, 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 tá Entendi, entendi Agora entendi Tá certo Agora entendi Porque parece que não mexeu em nada Eu só tirei uma carta daquelas Tá certo Tá vendo ali os amarelinhos Que tem ali, ó É onde o O ataque É o campo efetivo Do Da carta Onde ela vai agir, entendeu? O quanto ela age Beleza Acho que é isso aí Consegui traduzir Quarenta e cinco por cento Né Dos textos É Esse jogo tem muita passagem secreta, caras Assim Se você for jogar Joga com calma, tá ligado? Com paciência Né Pra quem for pegar o jogo Porque assim O jogo tem muita passagem secreta Muita passagem secreta Muita Quer ver? Eu vou mostrar aqui, ó Tem caminho que tá bloqueado Tem caminho que você tem que ir Né Passando pra Tentar achar onde é que é Tá vendo ali aquele ponto de exclamação? É um outro local que eu achei Que tem uma outra Outro lugar de tradução Eu vou tentar chegar lá pra vocês verem Aqui, ó Cheguei nesse local aqui Tinha uma runa Que eu peguei Tinha uma chave aqui também Eu peguei Quer ver, ó Essa chave aqui, ó Cadê os itens? Aqui, ó Essa Enkenki aqui Ah, é pra usar umas máquinas Que estão perto dos lagos Encontrei esse cara morto aqui Ó E tem esse portal aqui Essa Made in Esse made in Consegui traduzir Preciso achar mais runas Pra poder traduzir O que ele tá Falando As máquinas que eles falam pra usar Tá aqui Tão aqui, ó Só que eu não tenho a chave Pra essa máquina Então, pessoal Esse é o Endlander's First Encounter Este é o jogo Ser dito pela Catapulting Boost A gente faz essa gameplay O link dele tá na descrição E também no primeiro comentário fixado Ele tá sendo lançado hoje O jogo é onde o jogo Exploração Com elementos de RPG E deck building, né Vocês viram que a gente pode Criar um build com cartas Que se dropam dos inimigos Tem que explorar bastante o mapa Aqui Tem muita passagem secreta Pra você achar Pra encontrar as runas Traduzir as mensagens E avançar no jogo O básico do jogo é a exploração Você tem que explorar muito Achar as runas Achar itens E ir avançando no jogo Tem bastante coisa pra fazer Bastante coisa pra fazer mesmo Vale a pena O jogo é bem legal A gente não sabe ainda quanto custa Porque a gente não tem A gente não tem o valor Mas se for seguir a média Dos jogos índices Como eu falei anteriormente Vai custar aí Entre Por volta de Começa com 10 reais Vai até 50, 60 reais Não passa mais disso O jogo índia É bem legal Eu gostei Acho que o único porém Pra gente aqui Brasil que eu digo Que não tem português Eu não sei se na versão final Vai ter português Ou se eles pensam em colocar Depois Mas atualmente Não tem português Então pra quem não manja Do inglês Não vai conseguir jogar Um pouquinho Mas deixa a análise de desejo Que pelo menos Caso venha uma tradução Vocês podem adquirir E claro Também ajudem aí Na campanha Kickstarter deles O link vai estar Na descrição também Ajuda o pessoal A finalizar o game 100% E quem sabe Até colocar a tradução Pra gente Não é mesmo? Então é isso Deixa o like aí Compartilha e comenta Se inscreva no canal Se você não for inscrito Se você já é inscrito E torna e se membro A partir de 3 reais Pode virar membro Contribuiu com o seu valeu Também A partir de 2 reais Pode contribuir aqui no canal Ok? E claro Diga o que vocês acharam do jogo Certo? Cuide-se bem Forte abraço Até o próximo vídeo Fui E... Tchau Tchau Obrigado.